Maria Rita Eu... eu vim beber água Eu nunca tinha te visto assim... tão bonito É verdade Eu... eu só vim beber água Você... Você quer se casar comigo? No céu, na terra, perante Deus, perante os homens. Você quer se casar comigo? Mãe, o que é que foi? Ontem à noite, o Terence teve uma prosa comigo. Pode ir falando. Então, o que é, mãe? É que a gente decidiu não esperar mais nada para se casar. Mesmo você sendo casada na igreja? Diz que pode, não pode? Então, a gente vai ficar esperando o quê? Você mesmo que não queria casar e ir para ser... Aquele negócio de ser mulher casada duas vezes? Ah, mãe, mas eu nunca que fui casada com o Zeca. A gente não fomos um do outro. Então, não tem pecado, né, mãe? Eles dois juntos na missa. Qual será a novidade agora, hein? Licença, padre Vento. Ah, pode entrar, vai entrando. Bom dia, padre. Bom dia. Bom dia. Olha, pode levar, viu? Amanhã, padre Vento. Amanhã. Vamos com Deus. Então, qual é a novidade agora? Padre Vento, nós... Nós queremos nos casar. Nós queremos fazer correr os papéis o mais depressa possível. Correr os papéis. O que é preciso fazer, padre? Não vai esperar a dispensa do rádio não consumado? Não, padre Vento. E o senhor quer deixar de fazer tantas perguntas? É, claro. Mesmo porque vocês dois já são bastante crescidinhos, não é? E já sabem o que fazem. Vamos ver os papéis, não é? Maria Rita. Eu vou te fazer muito feliz. Eu prometo. Como é que passou a noite, seu Alfredo? Tudo bem. O pessoal lá em casa não ficou muito assustado, não, porque eles tinham ouvido o programa de ontem à noite. Ah, ótimo. Geraldo, ontem, pelo microfone, eu contei as coisas pela metade. Como assim? Aquele acidente pra mim foi coisa provocada. Provocada, seu Alfredo? É, minha filha. Eu desconfio. Desconfia? Eu tenho quase absoluta certeza. Explica isso, seu Alfredo. Alguém mexeu no freio do carro. E eu acho que isso foi coisa do Tonho. Porque naquela manhã, estranhamente, ele se recusou a ir com a gente. Inventou uma desculpa boba. Espera aí. Espera aí, eu me lembro. Agora eu me lembro. Ele tinha as mãos sujas de graxa. Ele é um empregado seu, da prefeitura. E o que que tem isso? A conversa do senhor Alfredo no bar do Bertone ontem à noite. Ele estava bêbado, seu Vadinho. Senhor Norberto, ele desconfia que foi coisa preparada. Quem tinha interesse em sabotar o carro, seu Vadinho? O senhor. Ou eu. No que me diz respeito, o senhor deve estar maluco. Senhor Norberto, o senhor morria de ciúme dos dois. O senhor tinha medo de perder a eleição para Aurora. É isso que eu estou falando. Quem mais pode ser suspeito nessa cidade? Vocês dois. Bom dia e com licença. Bom dia. O senhor Alfredo acabou de me contar toda a história do acidente. Sua mulher estava dirigindo o carro porque o Tonho se recusou aí com eles. É, eu sei disso. Eu dispensei o Tonho por causa disso. Dispensou. E em razão disso, ele começou a encher a cara e acabou indo se jogar na mesma ponte onde sua mulher morreu. Mas o que que isso tem a ver com o senhor não acha que pode ter sido remorso? Como é que eu vou saber? É, e eu acabei de falar com o Dudu, empregado do Bertone. E ele se lembra que naquele dia antes do almoço, o Tonho apareceu lá no bar com as mãos sujas de graxa e foi lavar na pia do Snooker. Onde que o senhor quer chegar, seu delegado? Que ele mexeu no sistema de freio do carro. é a conclusão de tudo isso. E eu não acredito que isso tenha sido coisa dele. Alguém deve ter mandado. Espera aí, seu delegado. Espera aí. e os dois principais suspeitos estão aqui. Não estava lhe falando? Bem, é que... é que eu e a Maria Rita, nós... nós conversamos e... e o que? Bem, é que... hoje de manhã nós acordamos e... Vocês dormiam junto? Ai, mãe, para com isso. Ô, Maria, não sei que é que é que é que é que é que é o rapaz já está língua trancada. Você ainda fica perguntando essas besteiras. Bom, é que eu e a Maria Rita fomos à igreja e pedimos ao Padre Bento para... para correr os proclamas. É. E fomos no cartório também e demos entrada nos papéis. em resumo, pai, nós vamos nos casar. Ai. Isso. Minha... Minha... Minha santinha do céu. Minha santinha do céu. Isso... Isso então quer dizer que ninguém veio aqui pedir autorização, né? Não, pai. Nós viemos comunicar. Tá bem. Mesmo assim eu dou minha autorização para vocês. Que Deus faça vocês felizes. Ai, pai. Quando é que você vai, Maria? Eu vou acender as velas. Eu vou acender as velas com a minha santinha. Ô, Maria. Vai, vai. Deixa, deixa, deixa. Deixa. Que isso, amigão? Que... Deixa duitado. Me deixa duitado, senão eu vou explodir, sol. Eu vou explodir. Que... Anda, porquêira. Anda. Ô. Ah, Tomá. Chegou a carta para o senhor. Deixei lá na pensão com a sua mulher. Carta? É. É, vai ver o avião que está chegando aí, Carol. É, cara. Vai ver o avião. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Por que ela disse que ele estava no Eurocruz? Ai, não vai ficar sabendo mesmo. Querido filho, de acordo com o seu pedido quando esteve aqui, fiz todo o empenho para ele conseguir a doação do avião para o seu aeroclube. A coisa está bem encaminhada e espero antes mesmo da inauguração ele estará sobrevoando o tal paraíso que parece ter te enfeitiçado. Sua mãe é que não se conforma, você sabe. Ela acha que tudo que está fazendo é uma loucura. Aliás, para ela, você sempre foi um maluco. Tenho recebido os relatórios